Música Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão e Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Olá, bom dia Maíta, meu nome é Gabriela, sou fisioterapeuta e hoje nós vamos falar sobre os benefícios do Pilates na melhor idade. Não é de hoje que as pessoas da melhor idade vêm buscando ter uma vida mais ativa para ter uma melhor qualidade de vida. Então, o Pilates nesta fase é crucial para manter tanto a saúde física quanto a saúde mental. Agora nós vamos demonstrar eles praticando durante a aula. Música Agora nós vamos demonstrar como manter os princípios do Pilates durante o movimento. Inspira e na hora do movimento vai realizar a expiração com ativação do abdômen. Então, inspira e solta o ar durante o movimento, mantendo a contração do abdômen. Sempre mantendo o alinhamento do corpo, inspira e expira durante o movimento. Agora nós vamos fazer um exercício para mobilização de coluna. Inspira, vai soltando o ar e descendo vértebra por vértebra. A primeira coisa que vai descer é a cabeça. Então, vai esticando o braço, vai descendo. Música Inspira e vai soltando o ar, voltando devagar. Música Esse exercício é para alongamento da cadeia lateral. Inspira, solta o ar e volta no alinhamento. Inspira, solta o ar devagar e volta. Sempre mantendo a ativação do abdômen. Música Agora nós vamos realizar um abdominal. Então, antes de começar, vai inspirar, solta o ar e vai enrolando a coluna. Então, a primeira coisa que vai subir é a cabeça, os braços mantêm esticados e a força no abdômen. Inspira novamente e solta o ar desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. Relaxa os ombros. Inspira, solta o ar e sobe devagar. Estende os braços. Inspirou, solta o ar e desenrola devagar. Música Agora nós vamos realizar um alongamento em dupla de cadeia posterior. Inspira, vai enrolando a coluna até dar as mãos para a sua instrutora. Relaxa a cabeça, relaxa os ombros. Respira, respira e volta soltando o ar com os ombros relaxados. Mais uma vez. Inspira, solta o ar, vai enrolando a coluna. Olha lá para o seu joelho. Música Inspira e solta o ar voltando com os ombros relaxados. O método Pilates é uma das melhores alternativas para este público, pois combinam exercícios de baixo impacto com exercícios que trabalham musculaturas específicas a cada necessidade do indivíduo. Nesta fase existem muitas limitações nas atividades de vida diária, como pentear o cabelo, sentar, levantar, correr e o Pilates vai se tornar tudo isso muito mais fácil. Como prova do método, o criador Joseph Pilates praticou até mais de 80 anos de idade. E ele afirma que se aos 30 anos você está fora de forma e sem flexibilidade, você é um velho. E se aos 60 anos você está com flexibilidade forte e em forma, você é um jovem. Música Música